O meio-campo da seleção francesa, Paul Pogba, quer virar uma página no domingo. A dolorosa derrota para Portugal na final da Eurocopa de 2016, jogando em casa em Paris. Ele admitiu que na ocasião, depois de vencer a toda poderosa Alemanha na semifinal, os jogadores franceses achavam que o título já estava garantido. Agora eu conheço o gosto da derrota em uma final e realmente não é bom, é muito amargo. Não vamos encarar esta final agora da mesma forma que fizemos na Euro. Queremos muito acabar bem, com um sorriso no rosto, fazer a França explodir de alegria. A gente viu a torcida, as fotos, foi extraordinário e a gente quer ver isso de novo. O zagueiro Umtiti fez o gol da vitória de 1 a 0 sobre a Bélgica na semifinal em São Petersburgo, uma cabeçada após uma cobrança de escanteio no início do segundo tempo. Ele respondeu às críticas feitas pelos jogadores belgas ao jogo dos franceses, que consideraram excessivamente defensivo. Sabemos que o mais importante era a classificação e ganhar a final, já que quando a gente ganha, não vai falar do terceiro colocado nem do segundo, vai falar do primeiro e vai se lembrar só disso. Não tenho mais nada a dizer. Estamos na final e esperamos ganhar. França e Croácia se enfrentam em Moscou no domingo, ao meio-dia, pelo horário de Brasília.